Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, aproveitando esse ensejo, esse mês de dezembro, em que comemoramos o Natal de Jesus, estamos estudando sobre a mediunidade com Jesus, vendo o quanto o nosso comportamento, as nossas escolhas, dentro da atividade mediúnica, podem ser evangelizadas, podem ser organizadas. E para isso estamos usando um livro, cujo título é este, Mediunidade com Jesus, através do, pelo Espírito Carlos. E hoje vamos começar na lição 4, que fala sobre mediunidade e doação. E ele inicia dizendo assim, pegando um dito bíblico, palavras de Jesus, anotadas em Mateus, capítulo 26, versículo 26, quando Jesus fala assim, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Esta palavra está lá na última ceia, né? É uma expressão da última ceia. E ele começa a nos falar assim, É importante lembrarmos que os estudiosos cristãos, sempre que atentam a essas palavras do Senhor, reportam-se ao fenômeno transsubstanciação da matéria, repetido em diversos rituais que culminam com a comunhão. Então, amigos, na Igreja Católica, né, temos a questão da hostia, em que essas palavras são faladas, as criaturas ingerem a hostia como um ritual de comunhão com Deus, né, com Jesus. Nas igrejas protestantes, algumas igrejas protestantes, principalmente aquelas ligadas ao neopentecostalismo, também usam essa cerimônia do pão, do vinho, né, e a ideia sempre é a comunhão. A ideia sempre é a comunhão, né? A gente vê que quase sempre é o pedaço pequeno para que naquele momento a pessoa, através da expressão material, ela perceba essa urgência de estar ligada a Jesus. E aí nós lembramos que nos estudos da obra de André Luiz, quando estudamos o Libertação, havia o caso daquela senhora na igreja, ele faz uma resenha do ambiente espiritual da igreja e no momento da comunhão. Então, o pão, né, a hostia era oferecida a todos, mas só uma senhora é que, ele fala, recebeu aquela fécula, né, como se fosse uma flor de luz que entrou pela sua boca e foi pelo seu coração, porque ela recebeu aquilo orando. O próprio sacerdote que ministrou e quem conhece, né, o ritual da igreja católica, ele é o primeiro a comungar a engenharia a hostia, o próprio padre, ele não aproveitou isso, sabe por quê? Ele estava muito preocupado com uma excursão que ele teria após a missa. Então, olha só. E aí a gente, às vezes, olha só o outro, só o outro. Mas será que na nossa atividade mediúnica, na casa espírita, muitas vezes, a gente não vai pela questão do compromisso ou até por um ritual. E a gente vai perdendo o sentido, a gente vai perdendo assim, o aproveitamento. Toda a luz que poderíamos absorver naquele momento, muitas vezes, desperdiçamos porque a gente está preocupada só com a questão exterior. Cumprir aquilo, a gente até brinca assinar o ponto para partir para o ponto, para a questão seguinte. E aí ele continua a nos falar. Cabe ao espiritista, quando diante de tal fala, recordar-se também de transubstanciar a letra no sentido da lição para o espírito. E aí nós estudamos muito, graças a Deus. Temos muitas leituras, citamos até autores, citamos trechos, temos na codificação esse manancial de luz, de esclarecimento, de abertura para o entendimento da vida. Mas a partir daí, o que somos nós? Somos recitadores de postulados que estão na doutrina ou a gente está transubstanciar? E transubstanciar é isso, né? É a gente partir do concreto, que é uma substância, para uma outra substância mais sutil, mais valorosa, que é o conteúdo moral. Então, a gente está aproveitando o que vem da doutrina como lição para nós, espíritos, estamos despiritualizando a letra e aí ele diz, o corpo do Cristo é a sua doutrina, que foi ofertada por ele mesmo, esclarecida pelo Consolador Prometido para mais facilmente ser absorvida por nossas mentes. e aí é o outro movimento que eu preciso fazer, entender, para valorizar. Porque muitas vezes, até como médiums, a gente assiste uma palestra, por exemplo, e não se acompanha muito o pensamento de quem está falando ali, não, porque a gente já sabe, a gente já estudou, a gente já compreendeu aquele conteúdo, precisa não, e a gente fica assim, vamos dizer, desatento à grande novidade que pode vir até por via mediúnica. O programa gravado, ontem mesmo, e aí ontem, que eu falo aqui, foi no dia 23 de novembro, a gente tinha feito um trabalho, através de uma dessas plataformas, para uma casa espírita, para o Arauto de uma nova era, sobre a questão da preparação do Natal, tudo isso. E quando acabou, a gente antes de, a gente ia desligando, né, apareceu uma reunião lá no Eurif de Barçanufo, na casa de Eurif de Barçanufo, e a reunião não havia acabado ainda. Então, nós paramos para escutar. E a companheira, parece que o nome era Ana, ela fez um trabalho tão lindo, tão lindo, o finalzinho que eu ouvi, ela falando, né, sobre uma situação do Chico, com a filha, se não, uma senhora, que parece que o filho havia se suicidado, e o trabalho, promovendo o reconforto para ela, e para o filho, e contando uma evidência do Chico, né, à medida que ela dava o pão, a luz ia para o filho, e aquele filho, no último momento, assim, ele sorriu, e ela terminou o estudo com a frase, então, que a gente não se apresse nos julgamentos. E olha só, gente, eu havia acabado de fazer um estudo, mas ali eu tive um exemplo que me emocionou muito, eu tive uma angulação diferenciada, ajuda espiritual, porque a gente, muitas vezes, com senso crítico, entra por julgamento, entra por situações, uma forma bonita e diferenciada de auxiliar um suicida, e quantos parentes, quantos amigos que chegam à Casa Espírita a ver com a conversa fraterna, na dor de ter um parente que tenha se suicidado, e a gente, né, oferece o quê? Não é isso? Olha só, quanto eu aprendi e foi um período ali de uns sete a oito minutos, não passou de dez minutos, quanto aprendizado? Quanto aprendizado? Então, a gente tem que ter, e o que que é isso? É transubstanciar a letra. O texto, muitas vezes, a gente já sabe e a gente entende, mas quando eu tenho contato, quando eu presto atenção, aquele texto vai virar vida na minha vida, vai virar sugestão de comportamento, vai virar luz, e é isso que nós necessitamos, meus amigos. É essa a grande tarefa da doutrina espírita, é a transformação moral da humanidade, é esse o grande objetivo dos espíritos se comunicarem conosco, como diz Erasto lá no livro dos médiuns, é para provar a nós mesmos que somos imortais e a partir do momento que eu me convenço que eu sou um espírito imortal, o meu comportamento, a minha visão de mundo, naturalmente vai mudando. Naturalmente vai mudando. Essa compreensão vai gerar uma grande revolução íntima que vai fazer com que eu dê realmente importância àquilo que é importante. e que tanta coisa que eu entrava em julgamentos, que eu entrava até em aborrecimentos, vão perdendo peso na minha vida. Bem, queridos, estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro estudando Mediunidade com Jesus no programa Conversando sobre a Mediunidade, hoje no capítulo 4, Mediunidade e Doação. E o dito bíblico é tomar e comer, isto é o meu corpo, e acabamos de falar que o corpo do Cristo, o corpo de Jesus, é a sua doutrina, que foi ofertada por ele, esclarecida pelo Consolador Prometido. E falávamos da valorização desses momentos em que os companheiros elucidam a doutrina espírita para cada um de nós. E aí ele continua dizendo, o trabalho de assistência aos sofredores deverá ser sempre uma revivescência da última Páscoa, onde Jesus, recebendo seus convidados, ofereceu-lhes todos os elementos primordiais para que pudessem ser saciados em suas necessidades. Então, é o trabalho de assistência. A gente sabe que nós, médios, somos convidados a esse trabalho, ou através da conversa fraterna, o trabalho voluntário, ele faz parte do currículo do médium e a gente vai pedir licença para repetir uma fala muito comum através de Chico Xavier e em Minas Gerais. Médium sem trabalho no bem não tem retaguarda, porque, na verdade, todos nós sabemos que os nossos valores morais são ainda diminutos. então é no momento que a gente se agrega na tarefa do bem que a gente acaba conquistando as simpatias espirituais. Esses valores que têm gostinho, que têm a expressão da vida eterna e que irão nos ajudar ao longo da nossa caminhada. A termos essa lucidez a não sairmos da linha. Muitas vezes um amigo desse fala assim, Deus, cuidado, olha o seu pensamento, olha o encaminhamento, vamos melhorar, vamos fazer uma leitura, não é a hora de uma prece, não é a hora de você começar uma tarefa, não esquece, não posterga, então a gente vai ter esses lampejos que vão nos ajudando a manter um determinado equilíbrio indispensável, gente, como médios que somos para termos sintonias mais proveitosas. E ele continua. Então Jesus nessa última Páscoa buscou um local apropriado e confortável, criando um ambiente fraterno e agradável aos convivos. encheu a mesa de pão e de bebida, fazendo-nos lembrar da necessidade de, além de ofertar o conteúdo intelectivo da doutrina, umedecê-lo no líquido consolador do amor com substanciado em caridade. E aí a gente até sabe disso, né, no trabalho de assistência social material, a gente sabe assim, vamos levar o evangelho, vamos levar sim. Mas antes do evangelho, que a gente leve o reconforto para o estômago, que a gente possa oferecer assim uma condição da criatura sentar, se possível. Nós que trabalhamos na rua, procuramos um cantinho e uma forma da pessoa poder segurar aquilo que ela está recebendo e a gente manda embaladinho, para quê? Para não cair, para não derramar, para não haver perda. E o tempo que se ajeita isso é o tempo de uma conversinha, é o tempo de se criar um ambiente fraterno, é esse tempo, né, do contato que vai ser muito bom. E aí, a partir daí, muitos já pedem uma prece, né, muitos já aceitam uma expressão assim de vá com Deus, né, muitos começam a, vamos dizer assim, que é se nutrir desse alimento espiritual que é a doutrina espírita na vida de cada um de nós. E aí ele fala, de forma positiva, esclareceu os que o rodeavam, alertando-os para a prerrogativa da transformação, apontando as dificuldades a serem sanadas e mostrando-se disponível para o entendimento e ajuda em todos os instantes. Então, é aquele momento em que Jesus, ele diz que não vai deixar ninguém órfão, que ele não vai abandonar. E nessa hora, além de dar uma prerrogativa de sustentação, de equilíbrio, tudo isso, para quem viu um pouquinho a lei da letra, ele dá a prova da imortalidade para todos nós. Ele dá essa prova importantíssima como a falar assim, somos filhos de Deus. Como não há exceção na lei, então, se você, se eu não vou morrer, se eu vou continuar, vocês também não morrerão, vocês também continuarão. e ele fala assim, né? Não obstante tudo isso, singiu a cintura, mostrando-se serviu e descendo ao mais ínfimo das criaturas. Lavou-lhe as impurezas num ato de humildade e coragem. Então, Jesus, gente, o maior espírito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo, ele lavou os pés dos discípulos. Ele fez uma tarefa que para nós hoje pode ser olhada, descontextualizado, pode ser olhada de uma outra forma, mas na verdade era uma tarefa considerada humilhante, era a tarefa do servo. Como a falar também da nossa postura diante da vida, porque muitas vezes a gente acha que aquela tarefa não é digna da nossa atenção. Não vou fazer isso não porque isso não é digno para mim, isso não é uma tarefa adianta, deixa para outro, deixa para outro. E às vezes até a gente é alimentada nisso, não, não faz isso não, deixa essa tarefa para uma pessoa mais simples. Quando, na verdade, é claro que muitas vezes tem tarefas que são específicas e é aquele companheiro que vai fazer, aquele que entende de informática, se naquele momento é ele que entende da informática, ele vai lhe dar ali da plataforma, vai colocar, formar a sala da casa espírita, a sala do estudo, vai colocar no ar tudo isso, enquanto aquele outro que não tem o entendimento desse, esse entendimento, ele vai arrumar lá uma sala, tudo bem, gente, tudo bem. A gente não vai tirar aquela pessoa que só sabe que pode fazer aquilo para fazer uma outra tarefa, se não tem um outro que faça. mas isso não quer dizer que aquele que seja top de linha num conhecimento acadêmico, na manutenção de uma tecnologia, se naquela hora ele é o primeiro a chegar na casa espírita ou faltou aquela pessoa que arruma a sala, aquela pessoa que toma as outras providências materiais, ele não possa fazer. Entendemos, meus amigos. É essa situação. Há um trabalho a ser feito, o importante é a tarefa. E aí, toda vez que a gente estiver pensando de uma forma diferenciada, que a gente lembre de Jesus no momento em que ele coloca a toalha e que ele vai lavar os pés dos apóstolos. O maior espírito que chegou à Terra. Então, por que é que eu não posso ter contato com o meu irmão? Por que é que eu não posso fazer a tarefa? O que me inibe de fazer aquela tarefa? E aí, ele fala, finalmente, Jesus consitou-os a fazer o mesmo e é certo que criam nele como mestre e senhor. Então, Jesus dá um exemplo para que eles o quê? Sirvam uns aos outros. Não tenham disputa, não criem hierarquia, não criem confusões, não obstruam o amor que há de fluir entre todos nós porque é a lei de Deus. É esse cuidado que Jesus teve na continuidade da evangelização da Terra que nós muitas vezes esquecemos e ficamos só com o texto e ficamos só com o fato, mas não transubstanciamos, quer dizer, não trazemos para a nossa vivência como espírito esse fato, essa vivência de Jesus. E aí a gente não faz o mesmo com o outro. A gente se distancia do outro e a doutrina espírita reviver no evangelho de Jesus é a doutrina de aproximação. É uma aproximação tão grande que os espíritos se aproximam de nós para dar mensagem. Olha só. Olha que beleza essa possibilidade de estarmos juntos, de estarmos próximos. Então a doutrina espírita é a doutrina que agrega. É a doutrina que consola porque vem relembrar o que Jesus falou que somos irmãos. É a doutrina que ajuda porque Jesus falou que o maior entre nós seja o servo de todos. É a doutrina que orienta os nossos passos porque Jesus mesmo falou eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não por mim. E é essa doutrina que vai dando a cada um de nós a possibilidade de vivermos em abundância promessa trazida pelo mestre de Jesus para os nossos corações. E aí o Espírito Carlos encerra o texto falando assim por tudo isso em nossas atividades tomemos o pão vivo e aí pão vivo está em letra maiúscula ingerindo-o mostremos sua energia em nós através da nossa doação ao outro. o livro fala sobre mediunidade o livro fala de mediunidade com Jesus e qual é o pão vivo que a mediunidade nos oferece? É a possibilidade que temos de nos comunicarmos com os espíritos e a partir daí nos alimentarmos nos alimentarmos não só da certeza da imortalidade mas nos alimentarmos da realidade da lei de causa e efeito da possibilidade da proteção espiritual da vivência espiritual e da excelência que é a vivência cristã no dia a dia de nossas vidas mas uma vez alimentados a gente vai feijar a porta a janela a sala a casa e acabou? Não a verdade é uma vez alimentados é a nossa obrigação é a nossa tarefa alimentarmos os nossos irmãos na dosagem que eles consentirem observando apurando a sensibilidade para vermos a necessidade de cada um aprendendo a trabalhar a oração essa oração que vai permitir que a gente se comunique com Jesus e transubstanciando as informações de Jesus entramos quem sabe até através da intuição na inspiração dos protetores daquela criatura que veio buscar o auxílio e assim gente oferecermos a cota exata do pão vivo que irá saciar a sua fome de luz de paz de esperança de certeza de que é o filho amado e cuidado de Deus nosso Pai muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade do pão o o o o o o o o o